Vivo de Céu 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 E dizem É 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 Um, dois, três! Uh! Saltando, saltando! Nos vamos! E aí! O que o amor 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 Eu não tenho destino Sei que o seu marido Eu não tenho destino 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 Os são os homens do nosso vovô, vinha os bairros e os homens do nosso vovô. los Rodin se envolve. e seu! viva, viva! segue, segue. e são, e são. e se muda. os seus homens do nosso vovô. E as mãos de arriba, saltando, saltando, as mãos de arriba Não te importo nada, não há muita razão Para discutir no limbo, n merer ele, para que pisar Si todos se espiar, por que un galado ou cibernado E aí 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 E aí